Olá, investidor! Meu nome é Wagner Caetano e iniciamos agora o programa Na Mira do Trader, segunda-feira ensolarada, dia 10 de 4 de 2023, 13h33. É o primeiro pregão para valer, digamos assim, do mês de abril, que semana passada foi uma semana xoxa e eu acredito que os negócios ganhem uma adrenalina adicional pelo fato de quarta-feira ser vencimento do índice futuro. Vou começar os trabalhos falando aqui do racional do mini-índice, vou passar a minha ideia para os próximos pregões, pelo menos uma semana, passar um alvo. E hoje nós já entregamos informes, panorama, abertura, reader, clique, stories lá no Instagram, sempre procurando entregar conteúdo de qualidade e muito valor. A ideia master aqui do mini-índice é o toque 1, 2, 3 toques, de uma linha que conecta os fundos dos dias 29 de setembro, 13 de dezembro e agora os dias aqui 23 e 24 de março. Eu falaria em compra nesse momento, apesar que eu gosto de fazer esse racional no período da manhã, quem acompanhou o nosso trabalho nas outras redes sociais viram que nós acertamos o racional mais cedo e eu entendo como sendo um ombro, cabeça, ombro. Eu vou destacar aqui com bastante cuidado. Então nós temos aqui um ombro, cabeça, ombro, no meu entendimento. E penso que ainda essa semana haverá o teste da parte superior aqui do padrão. Ok? Esse é o meu pensamento. Então qual é a parte superior do padrão especificamente? 104, 675. Ok? Agora no período da tarde não tem a mesma volatilidade do período matinal. Mas eu penso que ele pode sair aqui de 11,945, 11,950, até a máxima do dia novamente, até o fim da sessão. Esse será o nosso racional. Então teria 350 pontos de racional do YouTube. Aqui a figura é autista. Tem redução de volume. Vocês percebam que logo após a abertura tem pico. A abertura no mercado à vista. E hoje, quando o mercado estava na mínima, nós comentávamos quase na mínima, né? Que haveria o teste de 101,720. Que a máxima marcada era dia 6. Um provável rompimento. E agora a média de 5 ampara o preço. Ok? E naturalmente, né? Na quarta-feira haverá o vencimento do mini índice. Nós vamos rolar a posição. Uma vez feita a introdução, eu vou prestigiar o pessoal aqui do YouTube. Se puderem deixar o like, compartilhar o vídeo, participarem na área de comentários, é bom que assim todos nós aprendemos juntos. Ping the Beagle! Excelente professor, muito bom o vídeo. Obrigado. Alexandre Teixeira, boa tarde, mestre. Hoje, mercado muito fraco de lado, como você falou. Ah, semana de feriado, Alexandre. Quando é feriado na segunda, geralmente terça, quarta, quinta e sexta, tem um fluxo praticamente normal. Quando é na sexta, quinta, quarta-feira... Agora, você pode me perguntar, aí na semana que vem tem feriado na sexta. Você acha que vai ser moroso como na semana da Páscoa? Eu acredito que não. Vão ser... Na quarta-feira agora vence o mini índice, semana que vem deve ter um volume adicional. Mas um pouco menor do que é tradicional quando não tem feriado. Digamos assim. Então, boa tarde, mestre. O mercado muito fraco, você conhece. Será que depois de bater o mini índice, o que está fazendo fundo? Espero que você tenha tido uma boa Páscoa. Toda a galera que acompanha... Trabalho aqui na Top Traders. Então, vamos lá. A Sequoia... É uma ação... Bastante popular entre os investidores, pessoas físicas. E ela foi caindo, caindo, caindo. Nós não temos esse ativo em carteira. E eu não escolheria comprar Sequoia. Se eu fosse comprar esse ativo, eu faria talvez com meio lote. Ou um dinheiro que veio, sei lá, para quem opera opções, está indo bem no dólar. Mas é um ativo que não tem sinal de fundo, mas mantém um bom volume. Então, não é simplesmente entender... Ah, a Sequoia já era, né? Como algumas pessoas falam por aí, como falam de outros ativos. Eu não compraria Oi. Oi, eu acho que tem pouquíssimas perspectivas que independe do fluxo. O ativo, a redução de volume, Sequoia não. Sequoia, você tem vida no ativo. Então, meio lote nela. Impossível. Se subir, você ganha muito. Se ela começar a cair, você tem margem de manobra, até de compor um médio. É a minha visão. Ok? Maravilha. Começa sexta-feira com os grandes bancos, os balanços americanos. E isso deve agitar também a semana seguinte, tanto lá nos Estados Unidos, como aqui no Brasil. Por consequência, então é algo que me traz uma ideia de otimismo, de movimentação, vencimento do índice, como eu falei anteriormente. E eu vi alguns alunos, eu vi dois alunos na São Bernardo do Campo, eu fui até lá agora de manhã, só que gravei tudo de lá. Gravei stories, gravei o clique, fiz reader, panorama. E um abraço. Um já é meu aluno há muito tempo. Quando eu peço autorização, eu falo os nomes, como eu não pedi, mas qualquer coisa, depois a gente se comunica e eu divulgo. Então, eu vou fazer os ativos fixos aqui. a começar por Itaúsa, Itaúsa é um ativo que tem vida, figura, autista, praticamente o racional de um mastro bandeira é uma boa alternativa para a guarda, para quem busca uma ação defensiva, ou para equilibrar uma carteira com ativos mais e menos ousados. aí eu tenho YouTube 4, a mesma ideia, inclusive YouTube, no dia 13 de abril, fez um teste aqui de R$24,00 e respeitou. Então, a ideia é que nós temos um ombro-cabeção invertido, situação absolutamente favorável à compra. aí vamos lá, BBS 3. Eu estou quase conseguindo, pessoal, configurar uma máquina só para gravar. E eu estou fazendo uns testes aqui no Trading View, de repente eu vou deixar só para gravação. O Trading View, às vezes ele engasga, mas eu estou quase descobrindo os motivos aqui, eu acho. Mas hoje, querendo ou não, é o melhor programa que tem. Então, o BBS 3 também arma o movimento autista, o arcabouço deve chegar ao congresso junto com a LDO, com o projeto, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, provavelmente até o dia 15, os bancos devem reagir bem, então nisso eu incluo o BBS 3. B3 SA 3, ela forma fundo, no meu entendimento, ela tem um fundo duplo macro, formado aqui nos dias 27 de fevereiro e o ponto mais baixo, dia 31 de março, o eixo do W maior, máxima do dia 16 de março, a 11,90, e do W menor, máxima do dia 30 de março, a 11,07. BBDC 4, na tela, BBDC 4, está escandalosamente descontada, é aquele ativo que quando começar a romper o pivô, acho que ela vai passar um bom tempo, subindo, eu vou, eu estava conversando com o aluno sobre ela, aí no domingo de Páscoa, então a gente chegou a uma conclusão que faz sentido traçarmos essa LTB, e que ela poderá sim colocar o ativo no território comprador, queria compartilhar aqui com vocês, aí temos Petro 4, a Petro 4 é uma ação, se nós tiver, por exemplo hoje, se eu fosse montar uma carteira nova, com 10 ativos, nenhuma ação do setor de petróleo faria parte da minha carteira, se eu fosse colocar alguma, imagina que fosse obrigado, sei lá, eu trabalho numa corretora, colocaria a Petro 4, agora a Vale, eu já acho que é uma, a Vale não é uma boa, ela é uma ótima, mega, hiper, ultra, descontada, deve buscar 82,50 logo logo, talvez ainda essa semana, até o fim da semana, e eu queria colocar essa ação como destaque de novo, a HBS A3, hoje se nós fôssemos montar uma carteira nova, ela seria a primeira ação a ser comprada, eu acho que esse ativo vai longe, é um sentimento que eu tenho, e o gráfico também mostra bom volume, inclinação autista, enfim, ok, legal, falemos agora dos índices, então, falar que o Small 11, na minha opinião é compra, chovendo molhado, no ativo tem um arami, fora da banda, dentro da banda, ombro, ombro não, fundo, topo, fundo, eu penso que até sexta vai romper o pivô, 89,85, aí eu chego no IFNC, IFNC está acima das médias, elas estão cruzadas, em modo compra, está rompendo uma LTB, consequentemente um alargamento, isso não é qualquer coisa, repito, isso não é qualquer coisa, então, o IFNC, ele traz um sinal de otimismo, eu acabei de colocar no informe cenário, que eu penso que nós teremos uma sessão, uma semana com cinco pregões de alta, portanto, uma semana verde, entre 3.500 a 4.000 pontos de alta, durante o período, o IMOB, ele tem aqui claramente um padrão da alavanca, fundo, topo, fundo, ocorrendo o rompimento de 69,5 e 40, haverá o pivô, e consequentemente uma inflexão técnica, para os mais exigentes, que gostam de análise técnica clássica, e sim, nós teremos uma virada efetivamente, para aqueles que apreciam o setor imobiliário, ou tem como referência, em uma região que formou fundo, alguns meses atrás, ocorreu um rompimento falso de 507,28, uma barra ampla hoje, acionando o candle da sexta-feira, esse padrão chama-se morning star, ou estrela da manhã, ele é um padrão forte, importante, e nós temos o rompimento, que já tinha ocorrido semana passada, de um alargamento do índice de energia, simetria em V, médias cruzadas em modo compra, padrão do varal, quando a média de 5 suporta, guia, o preço. Eu chego no índice de consumo, que é uma referência importante, em razão do arcabouço, a questão fiscal, que é a bola da vez, o interessante seria observar, no índice de consumo, uma barra parecida, com o IFNC, aí passaria bastante confiança, e passará a se ocorrer. Falando da bolsa do Japão, a bolsa do Japão, parece um queijo suíço, como diz meu amigo André Moraes, tem um padrão, um pouco mais favorável à alta, mas é realmente um enigma essa bolsa, a bolsa de Xangai, por sua vez, faz uma correção, padrão do varal, média de 5, amparando o preço, simplesmente fez mínima na média de 5, não altera em nada, a nossa expectativa é de alta, e aí nós chegamos no minério de ferro, o que falar sobre o minério? Só um pouquinho do meu Redwood Açaí. O minério tem sinal de fundo, quer dizer, houve o equilíbrio nesse candle, já tem um outro com data do dia 11, em razão do fuso horário, é provavelmente um fundo sim, mas será confirmado tecnicamente, no rompimento de 120,25, ok? Aí nós temos o petróleo, para mim não é uma novidade, eu acredito em mais uns 3 ou 4 pregões, pelo menos com o petróleo de lado, tanto em Londres, como nós estamos vendo aqui, como em Nova York, por quê? Não tem um motivo para o petróleo continuar subindo tão forte, tem que ter uma novidade, assim como não tem, para ele preencher esse gap, foi a decisão da OPEP de cortar a partir de maio a produção em um milhão de barris por dia, então ele fica de lado, simples assim, né? Os títulos americanos de 10 anos estão desenvolvendo um processo de repique, eu acho mais provável que essa média desse se aproxime do preço, quando a gente traz aqui, por exemplo, o DI, a gente vê o DI com viés de baixa ainda com as bandas justapostas, né? Então mesmo com os títulos americanos repicando, o DI se mantém com viés de queda, isso para mim é praticamente uma prova de que haverá manutenção e depois em junho o início dos cortes, é assim que eu penso, já há muito tempo, E daí, queridos, nós chegamos nas bolsas americanas, o índice Nasdaq está em queda na região de um topo anterior, então sem novidades, desenvolvendo fundo, assim como faz o S&P, exatamente no topo anterior, 4078, tá 4094, respeitou, e vai subindo, assim como o Dow Jones, que opera em território positivo, é praticamente a ideia no Dow Jones de um mastro bandeira. E eu adianto desde já, né? Na quarta-feira vencerá o índice futuro e nós faremos a rolagem do índice futuro logo após a abertura. Então, muita gente me escreveu, falando, professor, comenta lá no YouTube se você vai, como é que você vê aquele código, qual que é o próximo código aí? Sem problema nenhum, né? Lembrando que nós fizemos a rolagem do dólar, estamos vendidos, e que agora a gente vai rolar o índice futuro. Então, eu vou mostrar assim, no caso do dólar, né, a gente está no WDOK23, só para mostrar aqui, né, WDOK23, não tem sinal de fundo, essa barra está errada, então a gente tem que colocar aqui o 24 horas, não tem software perfeito, por isso que a gente tem que ter mais de um, né, está repicando, mas é mais ou menos aproximação entre médio e preço, eu não acredito de verdade uma formação de fundo para o dólar, alguma coisa do gênero, né, então nós estamos no K23, ficaremos com ele durante um mês, ou de repente até o mercado, eu quero buscar a região de 4,900, que é o nosso alvo, então ele tenta ali repicar, mas não tem força, então a gente mantém a venda e tal, e o mini índice, nós estamos no WINJ23, então o que eu faço aqui, eu tenho um link salvo aqui nos favoritos, que são os ajustes do pregão, atualiza por volta ali de 20 horas todos os dias, então eu desço aqui, eu venho no WIN, a gente está no J23, nós vamos para o M23, e tem uma diferença aqui de aproximadamente mil pontos entre um e outro, na verdade mil não, está quase dois mil pontos, correto? Quase dois mil pontos, se a gente fizer, só para vocês entenderem aqui, eu vou elucidar, eu gosto de fazer tudo nos detalhes, para que o aluno entenda, diferente de alguns que gostam de fazer as coisas parecerem difíceis e misteriosas, eu gosto de simplificar, então, menos 102, 8,960, que foi o último ajuste, eu estou falando em 1.916 pontos, isso não significa que você vai ganhar nem perder nada, simplesmente a gente vai encerrar um contrato e entrar no outro com o menor intervalo possível de tempo entre si, encerraremos na quarta ou jota e passaremos a operar o M de Maria, nome das minhas duas avós, 23. Claro como a água, se assim está, é como eu gosto de explicar, linguagem simples, serena, tranquila. Aí eu chego no VIX, o VIX, ele se colocar aqui o gráfico diário, o VIX, ele, a gente falou de vários nacionais de compra, de venda, eu não acho ainda que é, o VIX, ele tem que ter um espaço amplo para valer a pena fazer sentido uma operação, eu não faria nada, a gente teria zerado aqui nessa região aqui embaixo, uma venda aqui em cima, 27, 28 dólares para zerar 19, 20, então, ficaria neutro mesmo no momento, o BZQ, ele não parece ter força aqui para romper a média de 21 tampouco essa LTA, ele é inversamente proporcional à nossa bolsa vezes 2, é o meu TF que você consegue operar, inclusive, ultra short, e o EWZ para mim, esse padrão no EWZ, ele é mais claro que a água, isso daqui é um mastro bandeira, ele deve arrebentar tudo para cima aqui, explodir logo menos, e quando eu brinco que a bolsa do Reino Unido é diferentinha, eu não estou brincando, eu estou falando sério, a bolsa do Reino Unido realmente é diferentinha, então ela está rompendo um pivô, deixando aqui para trás a máxima do dia 4, podemos sim traçar uma linha de tendência, outro dia na live eu acabei vendo depois, o pessoal perguntou se eu já sabem que eu morei um tempo na Europa, aquela coisa toda, e aí me perguntaram se eu já morei em Londres, eu nunca nem estive em Londres, o pessoal, o professor sempre foi meio do contra, então eu morei em Eindhoven mais tempo, na Holanda, perto do Philips Stadium, e quando eu tinha oportunidade, em feriado, final de semana, eu ia para o leste, quase todas as vezes sozinho, então eu fui para Romênia, Hungria, Polônia, eu nunca estive, por exemplo, em Portugal, ou na Itália, ou na Suíça, eu ia sempre para, a pessoa ia para um lado, eu ia para o outro, não estive na França, por exemplo, eu estive na Alemanha estudando, e também algumas vezes na Espanha, mas a turismo, eu ia para os países do leste, ok? Mas na Alemanha, eu estive, inclusive lá, começou a minha história no mercado, lá que eu aprendi o que era renda variável, tive meu primeiro contato com gráficos, depois eu comprei um livro do professor Eduardo Matsura, que trabalhava na época na CMA, então, Bolsa da Alemanha, eu respeitando a média de 5, Eurostock 50, idem, Bolsa de Paris, idem, média de 5, MME, que mede fluxo para mercados emergentes, é uma ideia do Mastro Bandeira, reduz o volume quando começar a subir, deve aumentar o volume e subir forte, o DXY, ele impacta hoje sim o dólar, está repicando até a média de 21, se romper a média de 21, pode ir um pouco além, apesar que vai encontrar resistência na máxima do dia 3 a 103,058, e o Ibovespa em dólares, ele é muito, mas muito barato para os estrangeiros, hoje o Ibovespa em dólares, por exemplo, você vai comprar uma BMW 320i, qual que é o preço dela de tabela aqui no Brasil? 340 mil, dependendo do caso, 350, 320, 315, você pegar uma bela promoção, hoje, a bolsa aqui no Brasil é como se você fosse olhar essa mesma BMW, ela está de 190, ela está valendo quase a metade, só que não tem demanda, as pessoas não querem comprar, no caso do carro, querem, mas a bolsa não, porque elas têm algumas dúvidas, só que o dinheiro esperto, ele vai comendo pelas beiradas, ele vai raspando o tacho e quando explodir, vai ter correria, vai ter corner dos vendidos e esse mastro bandeira do Ibovespa em dólares, temos também um ombro cabeção bem invertido, me trazem esse sentimento, essa impressão sobre o mercado, inclusive baseado também em fundamentos e fluxo. Quando eu falo em fluxo, os estrangeiros, ah, eles terminaram o mês de março vendidos, concordo, se alguém argumentar dessa forma, porém, entretanto, todavia, eles compraram mais de 2 bi nas últimas duas sessões, reduzindo um saldo de 4 bi e meio, 4 bi e 600 para 2, 3,7 e 8 nas duas últimas sessões, e a gente observando 3 e 4 de abril, eles trabalharam comprados, ou seja, eles estão virando a mão. BOVA11 prova isso, ombro, cabeça, ombro invertido. Aí eu olho o IBOV, ombro, cabeção invertido, orientação de um canal de baixa, deve buscar a parte alta, continuo com a ideia dos 115 mil pontos até o fim de abril, e uma provável formação de pivô, cujo rompimento deve ocorrer entre o final do pregão de quinta e início de sexta-feira, aqui a 104, ponto mais alto, 0,85. O mínimo índice deve se aproximar da máxima no período da tarde, aí chegamos no DI, não tem nenhum sinal de fundo, e no caso do milho, ele deu sinal de fundo novamente, mas ele não confirmou no rompimento de 80,20. Ok? Então é isso aí, um forte abraço a todos, uma ótima semana, seguimos juntos, que juntos somos mais fortes, queridos top traders, a casa do investidor, o professor Wagner Caetano, o melhor amigo do investidor.